E agora é o seguinte, a gente guardou para o final, porque a gente tem que falar de Pacto Brutal, né, gente? Que virou o documentário mais visto, a produção mais vista da HBO Max no Brasil, eu estou procurando aqui. Eu estou no terceiro episódio, inclusive. Estou assistindo. Pô, topo dois para você acabar, está quase lá, hein? Não, eu estou devorando, assim. É muito bom. Eu gosto muito dessas séries. E já teve várias repercussões, né? Mas hoje isso é uma questão interessante, que a diretora do documentário, a Tatiana Issa, ela fez duas revelações que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. E como o pessoal gosta muito de Pacto Brutal, sempre que eu falo de Pacto Brutal, o pessoal vem aqui comentar. Que é o seguinte, a Tatiana Issa, ela trabalhava na novela Deus os Acuda, com Raul Gazola. Foi bem na época que a Daniela Pérez foi assassinada. E é interessante porque ela fala que no dia que a Daniela Pérez foi assassinada, ela almoçou com Raul Gazola. Então ela tem uma certa proximidade com a família, né? Com o viúvo, Raul Gazola, e também com a Glória Pérez. E a revelação que eu achei bacana é que ela falou que... Ela sonhou, né? Ela sonhou com a Daniela Pérez e por isso ela quis contar essa história novamente. E acertou em cheio, né? Porque eu acho que talvez seja a produção nacional do ano, com certeza. A mais vista, né? Não, é um sucesso, é uma coisa absurda. Todo mundo falando disso, enfim. E acho que trouxe de volta esse crime, né? Pra gente lembrar sempre, enfim. E lembrar as consequências dele, né? A gente tem o Guilherme de Padua fazendo o que tá fazendo. É completamente insano tudo, né? Eu não vou comentar porque eu não quero levar processo. É, a gente não tem dinheiro pra pagar advogados, então a gente vai se abster desse assunto. Mas é isso, fica aí o convite pra vocês darem uma olhada na matéria que tá lá no metrópolis.com, falando dessas revelações, né? Que a Tatiana Issa, ela trouxe aí. Foi uma entrevista que ela deu ao Portal UOL e que a gente também reproduziu aqui no Metral.